O GRANDE ENCONTRO O maior encontro que vamos realizar com Jesus na fé, no amor, em que os nossos catequistas, a família, tudo está presente. Vai ser um momento de amor e de carinho, de cativação. Esperemos que Jesus fique no vosso coração durante este ano e para sempre. Que seja um dia muito, muito especial e que nunca se esqueçam da vossa primeira comunhão. E que a vossa família esteja sempre ao vosso lado, para vos dar testemunho do amor de Jesus. Esta festa da Eucaristia é um encontro muito especial que cada criança tem com Jesus. Este encontro deve ser alimentado pelos pais, pelas pessoas que o rodeiam e animar cada criança a que realmente na vida eles sejam testemunhos vivos de Jesus que nasceu no coração deles. E penso que é muito importante esta caminhada de fé, que seja uma chama viva no coração de cada um, que realmente Jesus, cada dia que passa, nasce no nosso coração todos os dias. É muito importante que cada pai também faça essa caminhada de fé ao lado de cada filho, porque a célula da igreja está na família e a família tem que alimentar essa chama que Jesus acende todos os dias no nosso coração. Ao longo destes três anos, os meninos, cada um ao seu ritmo, aprenderam novas coisas, como descobriram um novo amigo, descobriram um novo caminho que tinham de percorrer, descobriram que tinham de amar a Deus e de partilhar esse amor com todos os outros, descobriram que tinham de se junto de Deus e escutá-lo para poder partilhar aquilo que eles ensinavam. Descobriam também como o impar o seu coração das trevas, para poderem recebê-lo agora em maio, para receberem agora em maio os Jesus no seu coração. Desejo que todos os pais destes meninos que vão fazer a primeira comunhão, deem testemunho de Jesus, não só nestes momentos em que eles, antes de começarem a fazer comunhão, os tempos antes, mas sempre para toda a vida. Que sejam os grandes testemunhos da fé, que deem testemunho, que saibam dizer aos meninos que devem viver sempre com Jesus até ao fim da vida deles. E que Jesus seja o maior companheiro deles e o maior amigo, como eles, aliás, aprenderam na catequese. Agora que as nossas crianças já conhecem melhor Jesus e aquilo que de melhor Ele nos pode oferecer, o meu desejo nesta primeira comunhão é que as nossas crianças se sintam ainda mais acolhidas nesta grande comunidade tão unida, que é a comunidade a qual nós todos pertencemos, a comunidade dos amigos de Jesus. Mas esta caminhada não termina aqui. O desafio a partir de agora é a nós, pais, catequistas, promover a continuidade desta caminhada tão importante, para que as nossas crianças cresçam no amor de Jesus. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais e os familiares dos meninos do terceiro ano, que vão este ano fazer a sua primeira comunhão. Em primeiro lugar, que não demorem muito tempo a fazer a segunda comunhão, que seja logo na semana a seguir, de preferência, e que continuem a fazer e a receber Jesus no seu coração durante o resto do ano e para o resto da sua vida, com os pais a dar o exemplo e espero com os catequistas também a acompanhá-los dentro do possível. O que ficar destas palavras é um desafio enorme. Todos os anos em setembro aceito o desafio de mais um ano de catequese. É imenso pensar que na vida concreta tenho esta possibilidade de um espaço de transmissão de esperança, energia, de uma outra forma de estar, de amar, um espaço de beleza. Pessoalmente, este aceitar engradece-me e dá sentido à minha vida. O segredo está na procura da comunhão de valores e disposições em que os critérios de Deus se tornem os meus e o meu olhar se torne cada vez mais o seu. Ter esta oportunidade de acompanhar semanalmente meninos de 8, 9 anos que se preparam para a primeira comunhão, como disse, dá beleza e engrandece a minha vida. Seria arte se eu neste acompanhar fosse sombra e corpo, luz e abrigo, dádiva e acolhimento, se conseguisse transmitir a amizade que Jesus tem gratuitamente por cada um dos meninos. O que mais desejo ao receberem Jesus pela primeira vez é que os meninos se sintam atraídos, fortemente atraídos por esse amor, por essa alegria imensa, infindável e duradoura. Que essa alegria os leve posteriormente, em cada momento da sua vida, hoje, como crianças, na escola, em casa, na família e amanhã, como adultos, a buscar Jesus como o seu maior amigo, em cada um de todos aqueles com quem se cruzarem. O que faz palpitar o meu coração é esperar fortemente e com confiança em Deus que os meninos juntem na sua vida a relação entre a ação e oração. E que tenham momentos de fé na sua azáfama da vida, em que a fé e a vida se entrelaçem, não se distinguam. E para isso só é possível se esta for a primeira de muitas, muitas mais comunhões de Jesus. O meu desejo é que em família e comunhão sejam instrumentos de paz, onde houver o ódio, que prevaleça o amor, onde houver ofensa, que prevaleça o perdão, onde houver discórdia, que prevaleça a união, onde houver dúvida, que se renova a fé, onde houver o erro, que se eleva a verdade, onde houver o desespero, que surja a paz, onde houver tristeza, que haja alegria, e onde houver trevas, que o sobressaia sempre a luz. Quando temos fome, todos sabemos aquilo que fazemos. Pegamos a comida e comemos. Quando vamos ao restaurante, ninguém consegue encher a barriga simplesmente a olhar para o menu. Não chega. Ninguém enche a barriga dessa forma. É no convite e é também o desejo, é a prece e é o sonho que eu faço para estas crianças e para os seus pais. O menu da vida cristal começou agora a ser aberto. Mas não se enche simplesmente por lê-lo. É preciso comê-lo. E comê-lo muitas vezes, porque nós temos fome todos os dias e temos que comer todos os dias. Então é isso que eu desejo. Que a festa da Primeira Comunhão seja, acima de tudo, o despertar do apetite dos pais, das crianças, para que a vontade de estar com Jesus à mesa e com toda a comunidade possa ser uma vontade muito feliz, porque desejamos que seja um dia muito feliz, e sobretudo uma vontade de descobrir o quanto Jesus é importante na nossa vida. E só deixo este meu testemunho. Sempre que todos os dias eu celebro a Eucaristia, à semana ou ao domingo, mas até de uma forma muito particular, à semana, às vezes vou cansado, vou chateado também, vou carregar de coisas e complicações para a Igreja, mas saio sempre de lado e frente, sempre, sempre. As coisas não se resolvem por magia, é verdade, os problemas continuam, mas bem cheio de força, cheio de vontade de os resolver, até com muito mais calma e com muito mais paciência. Estar com Jesus à mesa também me dá esta alegria toda. E é isto que eu desejo às crianças e aos pais, que possamos despertar em cada um de vós o apetite de ler este menu maravilhoso que é para nós o Evangelho e ter vontade de comer sempre e todos os dias. Mais do que uma festa, desejo que este dia seja uma oportunidade para que encontrem em família a comunhão polêmica que Jesus nos propõe. Que possam, como os vossos filhos, viver esta comunhão de amor, de luz e de esperança, sem esquecer que este não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Um novo começo neste caminho de fé, que, como dizia Santo Agostinho, se faz de começo em começo, por começos que não têm fim. Olá, queridos pais. Vossos filhos são os amores e precisam muito de vós, do vosso carinho e, acima de tudo, do vosso acompanhamento, que têm desfeito e que é muito bom. Continuai a fazer assim. Os meus desejos para os pais dos nossos catequizandos é que saibam ser testemunhos da fé de Cristo e que consigam acompanhar os seus filhos ao longo deste percurso, que é difícil e que, por vezes, eles vão vacilar, mas que encontrem, que sejam capazes de encontrar o caminho para a verdadeira fé e para a comunhão, não só na Eucaristia, mas também na comunhão entre irmãos, que se saibam sentar à mesa, ao altar, cá fora, isto é, que saibam ser irmãos e testemunhos da fé em Cristo. O que eu desejo aos pais e às famílias destas crianças que vão fazer a primeira comunhão é que não sejam só bons pais que alimentam o corpo dos filhos que os levam à escola, à catequese, à música, ao futebol, mas que sejam pais brilhantes e alimentem o ser, a alma dos filhos com o pão que desce dos céus, que é o amor que Jesus nos propõe. Desejo também a todos vocês que sejam pais agradecidos por estes filhos que se vão encontrar em confiança com Jesus, que sejam gratos por esta graça que Jesus faz em transformar, através da comunhão, cada criança num tesouro vivo dele próprio. E, por último, rezo para que todos, cada menino nesta comunhão se sinta amado, se sinta escolhido por Jesus e que Jesus permaneça em alegria nas famílias com todos vocês.